Gosta dos menor e voltado, que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado, colecionador de mulher Gosta dos menor e voltado, que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado, colecionador de mulher Ciente do meu corre, elas logo se envolvem pela emoção Nessa chifra nós resolve, saca dos pacote, ganha o coração Sabe que nós não menospreza, as gata que tá no intuito As antico nós se interessa, tapos favela é papo de cinco minutos Gosta dos menor e voltado, que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado, colecionador de mulher Tá ciente do meu corre, elas logo se envolvem pela emoção Nessa chifra nós resolve, saca dos pacote, ganha o coração Sabe que nós não menospreza, as gata que tá no intuito As antico nós se interessa, tapos favela é papo de cinco minutos Gosta dos menor e voltado, que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado, colecionador de mulher Gosta dos menor e voltado, que joga na cara o que quer